Tá, no episódio anterior muita coisa estranha aconteceu, uma das coisas foi o Crazy me atacando com um modo supostamente mais fraco do que o meu, do que o meu né, porque... Cara, eu olhei na Adam e eu achei isso muito estranho, porque tipo, pô, eu faço o trabalho de casa bonitinho, tá ligado? Então eu fui estudar sobre a Adam pra entender, então tipo assim, eu fui estudar sobre a Adam pra saber quanto dá de força a cada modo O Crazy antes ele tava com o Rise 2, pra vocês terem noção, o Rise 2 ele dá um damage de 5, a vida dele sobe pra 40, 40 O Rise 4 ele dá um damage de 16, ele já é muito, é bem, bem poderoso, só que eu pensei, cara, ele faz isso, e a Coruja? Se liga só, Coruja 1, damage 3, Coruja 2, damage 6, Coruja 3, damage 9, mano Fiquei, caraca, como que um cara que dá damage, tipo assim, ele dá damage 5, eu tava dando o dobro de dano dele, como que ele tá competindo comigo em força, cara? Tanto que eu até parei pra ver a Arata, eu falei, mano, vou ver a Arata, Arata é 5 de damage, Arata é fraquinha até de damage, tá ligado? Mas essa não foi uma das coisas que me assustou no Guerra não, o dano não, sinceramente, o dano não foi uma das coisas que me assustou no Guerra O que mais me assustou no Guerra foi isso aqui, um ser chamado Kai, cara, quem é Kai? E o incrível é esse, maldito voltou pro mesmo lugar, colocou uma cama vermelha aqui do lado, deixou uma cama azul também, e não fala nada, tipo assim, hum... Ah, tá gesticulando agora? Tá me ouvindo? Será que tá me ouvindo? Não deve tá me ouvindo Me diga, me diga então, por que me matou? Porque você tinha um item que eu queria Será que tem um Ine Black peso em ti? Caraca Enquanto isso, o Crazy pede pra tirar PVP logo no início já do bagulho todo Estou perdido sem modo neste mundo que acordei Não vai ter um modo mesmo, né? Porque esse aqui eu vou evoluir, com certeza Eu não vou devolver não, velho Eu sou bondoso, às vezes eu tô sendo bondoso, mas não tanto Prova meu modo ou sinta a justiça do Kira e sua legião Cara, só pode estar de brincadeira isso aqui que eu tô lendo, velho Só pode estar de brincadeira isso aqui que eu tô lendo, velho Isso aqui é loucura já, isso aqui é Beirano Insano Me libertar, me libertar desse mundo de guerras Mano, isso aqui tá... Minha cabeça tá explodindo, cara Não tô entendendo merda nenhuma, eu só entendi que ele pediu o modo de volta E fora isso, é um monte de frase jogada ao vento, velho Quem é você? Nem tão mortal, nem imortal Me libertar, me libertar Quem é você, mano? Quem é você? Quem é... Quem... Quem... Quem é isso? Sou a justiça de Kira Olha, a justiça de Kira, não me leva mal Mas tem papo de uns... Três players ao seu redor Enquanto você tá conversando comigo aqui CCG... Comunida... Cira Game... Please... Hã? Olha, velho Eu diria que você tá num ponto bem frágil do mapa Então, eu só vou sair fora E vou fingir que você não existe por enquanto Era a Kira, mas meu irmão não sabia escrever Ah, por isso que é Kai Entendi Olha, era pra ser C... 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 KG Olha, seguinte Boa sorte na sua jornada, amigão PVP... Logo, logo deve tá cantando aí E acredito eu que você tá num lugar muito mal posicionado Então, boa sorte aí em conseguir seus recursos Kai... Kira Sei lá que merda tu é, velho Eu vou focar em fazer o que eu vim fazer, né, mano Evoluir meu modo Já tá de noite, já Caraca, esse segundo... Esse próximo episódio... Esse episódio aqui de hoje já começou, tipo Com um bagulho torano de PVP, cara Será que o White já fez o que eu pedi pra ele? Parando pra pensar nisso Eu vou ter que... Eu vou ter que dar uma evoluidinha aqui no negócio Falando nisso, né Pegar esses pontos de gol que eu tenho Ah, eu ainda tenho uma Ryze V4 Eu vou utilizar ela agora Mas eu vou pegar esses pontos de gol que eu tenho E vou fazer outra Ryze V4, tá ligado? Porque, pelo que eu entendi, ela é um meta Ela é muito meta Existe meta e existe a Ryze V4 A Ryze V4 é o ápice do meta, tá ligado? Ela é muito meta, por enquanto, claro Ela é bem, bem meta, mano Eu acho que eu vou deixar algumas outras gra... Isso vai ficar na minha cabeça Eu nunca vou entender quem é essa pessoa... Deixa eu guardar os recursos Alguns recursos têm que ser guardados aqui, né Porque eu não tenho mais espaço direito Vou guardar algumas vezes pra fazer outros recursos, claro Na verdade, eu já tenho outros recursos pra... Serem feitos Eu já tenho outros recursos pra serem feitos, pra mandar bem Cara, e pensar que eu farmei tanto Pra fazer essa... Essa coruja E ela não é tão forte quanto eu esperava Isso me doeu a alma Sem brincadeira Isso me doeu na alma, velho Porque, pô, eu esperava que fosse algo muito forte O meu erro acho que foi não testar em mob Eu sabia que era forte Só que eu não sabia o nível de força correto, tá ligado? Então acho que o meu erro maior foi não ter testado em mob Isso justifica eu ter... Eu ter... Tido aquele... Tido aquele problema com... Um problema bem grande com o Crazy, cara De ter que quase morrer no PVP pra ele Eu tinha que fazer uma negociação com o cara E dar minha capa pra ele, velho Porque, pô... Ele tava mais forte do que eu mesmo Não aparentando estar mais forte do que eu Essa coruja deve ter alguma serventia Em algum momento eu vou descobrir Porque não faz sentido um negócio tão difícil de ser feito Não ser tão forte quanto parece Não faz um pingo de sentido isso Isso não... Não entra na minha cabeça Sem brincadeira Não entra na minha cabeça Nunca vai entrar na minha cabeça Algo, tipo assim Tão forte Não ser forte, tá ligado? Crazy pediu pra um PVP, né? Tem que ter pessoas do outro lado do mapa E brigando, no caso, eu acho Normalmente eles têm ali um pedido de PVP Vamos ver se eu posso afrontar agora esse pedido de PVP Vou usar isso aqui já Pra depois dar o status Ah, ele fez a... A quarta, igual a que eu fiz Ele tá junto com o White Rill Bom, o White Rill sei que não vai me atacar Então dá pra me fazer uma boa graça aqui É, então Mas é assim, mano Eu só queria fazer esse teste mesmo, tá ligado? Mas tá tranquilo, então Pediu pra um PVP, amigão? Mano, mais ou menos, tá ligado? É que, tipo assim Eu queria fazer um teste Só que eu já fiz esse teste, tá ligado? Entendi, pô Quer fazer outro? Mano, depende Eu quero fazer um também Se eu tiver um Myrinder Test Só pra eu guardar uma espada e pegar outra Eu tenho aqui, vou Tenho aqui Pega aqui Coloca aí Eu quero fazer também um teste, mano Tá, mas vai ter regra de CAF? Vai ter regra do quê? Normal Normal? Normal, mano É, como você quiser Correr perdeu, correr perdeu Ouça o que você quiser O pior, mano Aqui Eu tô sem a minha estratégia Mas demorou Vambora, então Calma, deixa eu só Arrumar aqui Eu perdi o meu item mais importante Que tristeza Tô preparado Um 3 Calma, só Pra ter a certeza Também vou ter essa certeza, né? É, tem que ter a certeza, né? De reequipar o modo Pra não bugar Sim, exato No 3 No 3 Você vai querer comer a capa? Eu tô com uma capa só Você vai querer comer ela Ah, essas opções de força Vambora Que malandro, velho Ué Você não tem? Demorou Não, tá Aqui eu acho que não vai dar pra mim, não Já é É, eu também queria fazer esse teste Eu queria saber o que uma cagune com tanto dano faz Quando tem uma poção de força ingerida Oh, White Will Oh, White Will Oh, White Will White Will White Will White Will Você não vai querer comprar essa briga, White Will Não, mano Oh, vem cá Aproveitar Você... O que é, mano? Você não vai querer comprar a briga, né? Não, não Já mais Tô só passeando aqui Então devolve essa merda Não, devolve o modo aí pra mim, mano Não, calma aí Esse daqui Vamos colar, vamos colar aqui no meio Eu vou te devolver a espada, claro Não, devolve o modo aí, pô Era só um teste Ué, cara Eu poderia ter corrido Você foi de poção Da outra hora você correu Justo pelo justo Mano Vai tirar meu único modo que eu tenho? Uma espada do cara também, ó Tem que dar pra aí A espada tá aí Não, não, não É o único modo que eu tenho Devolve aí, velho Vai, 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 vai Coloca Justo pelo justo Eu vou Mano Você correu de elytra, mano Vai Dá meu modo Mas você poderia ter corrido Não, 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 mano Pra mim o PVP é assim Sem fugir Então, mas você poderia ter fugido Era desde o início Vale tudo Ah, mano Tá, vai Coloca o enderchat no chão aí Vai Eu não tenho enderchat Acabei de perder todos os meus itens Não, alguém tinha enderchat aqui Colocou ali no canto Foi o Arte que correu, mano Cadê esse mandrake? Ah, tô aqui, mano Ele até devolveu o teu item já Ele correu Não, mas ele tinha colocado o enderchat em algum lugar Ah, tá aqui Tá aqui no meio Ah, você tá com um... Desculpa de te chamar de pilantra Você tá com o Silk Touch, mano? Com o Silk Touch Ah, tá Tá, tá aqui teu modo Vem cá Muito obrigado Você é muito gentil, cara Agora você vai ganhar um voto de confiança comigo Tá isso, mano Colocou esse cubo Não, não Ah, não Aí você tá tirando, né, parceiro? Ué, cara Eu te devolvo o meu modo Tá ruim? Não Você tá ruim? Tá péssimo Ele comeu as outras caudas Não E se fosse você me atacando E eu tivesse moído? Eu ia te devolver Ah, crazy Hipoteticamente falando É complicado, né? Não, eu ia, mano Você sabe que eu ia, velho Mano, não Eu não sei que você ia Porque eu não posso confiar em você, velho Como não, cara? Não, você já tentou me enganar uma vez, mano Lógico que não Eu vi nos comentários, crazy Eles não mentem Mano, eles mentem, velho Eles não mentem, mano Você tentou me enganar uma vez, cara Não, vai, devolve aí, meu modo Não, não Mano, se você não devolver, mano Eu juro que eu vou ficar muito bolado, velho Fica Eu vou ficar muito mais, tipo, o extremo do bolado Então fica, mano Demorou, então O cara foge e ainda rouba meu modo Você já viu Você já viu o retorno do Neblack? Já? Fica bolado aí Retorno do Neblack, mano? Mano, você correu de Elytra Você tá sem moral Na minha época do Guerra Se bater esse PP Tinha que ficar Não corria de Elytra Ué, você sabia de uma coisa Que eu não sabia A gente fez uma troca de informações Eu te dei uma cap Você correu Você foi bunda mole, mano Eu te dei uma cap ainda Não aceitou Bunda mole Devolve meu modo Prefiro meu modo do que uma cap Eu gastei uma cap pra te enfrentar Eu devolvo uma cap Se você me dá o meu modo Ah, nem pensar Então, tá vendo, então? Ué Você não é justo Mas demorou Todo mundo tá vendo isso daí, mano Toma uma roupa pra você Pode crer, velho Pra você não ficar sem nada Toma uma roupinha pra você Não, pode crer, mano Pra você não ficar Tô na merda, né, mano? Toma isso aqui, abre isso aí Pô, abre aí E como é que tá saindo Com o Manjiro Sun aí? Mano Deixei ele Mano, olha o tanto de coisa Que eu não te proporcionei Eu te dei um player Você acha que andar com o Manjiro Você acha que andar com o Manjiro É lucrativo? Pô, louco Eu te dei um player Pra te ajudar Lucrativo é porque ele é gente boa Mas ele só tá me seguindo aqui, cara Eu tô te seguindo Porque eu tava farmando, mano Olha aqui Eu peguei uma cauda, velho Eu tava sem nada Mas demorou, mano Vai ser a volta daqueles que já foram Eu não tenho nem pão mais Não, não, não Sai daqui, White Não, sai daqui, White Sai daqui, White Sai daqui, White Sai daqui, White Por favor, vai deixar eu correndo com fome Mano, eu nem peguei teus pães Eu não tenho pão Ah, muito obrigado Calma aqui, vai Eu peguei pães aqui, ó Aqui, ó Os pães do Creed aqui, ó Tá vendo aí? Os caras só esperando na minuda Tá vendo? Olha lá Teu amigo, cara Último pra caramba Tava pronto pra te devolver os recursos Só não quer falar que tá com os recursos na mão Você não sabe o tanto de... Não, eu tô sem nada Eu só tô com minhas coisas aqui, ó Eu posso passar a tela, mano Não, não, não Vem cá Aproveitando que você tá aqui O quê? Não, o White O White E aí, cara? Se eu chegar lá agora, acho que vai dar muito problema Porque ele não vai... O Crazy vai ficar... Não vai querer falar por conta do Manjiru-san Mas acho que tá na hora de você já começar a fazer aquela troca de informações ali com eles Pra descobrir mais coisas, né? Aquela parte lá, né? Do tratado que a gente fez lá atrás, lembra? Fala o seguinte Você tá com o modo dele aí? Eu já tenho esse modo, eu não preciso dele Mas eu acho que vai ser ainda mais vantajoso se eu entregar o modo pra ele Falando que eu tô com ele Que ele vai comprar a minha confiança Olha, bom Então, se eu me dá aí, eu devo pra ele Nossa, um sacrifício que eu não queria ter que ter Você vai buffar ele, mas por um lado vai nerfar Um sacrifício que eu não queria ter, né? É real Eu vou entregar esse aqui que tá desgastado Então Ah, fica com isso aí pra tu, acho que não deve ter? É bom que você já anda com o baú do fim Beleza Ó, fala pra ele que você batalhou contra mim e que, sei lá, eu tava quase morrendo e por isso entreguei Faz o seguinte, a ideia é boa Coloca teus itens aí no baú Vou te matar, vai mostrar no chat Não, 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 ele já tá voltando Eu planejo, acho que escutar uma página das conversas Cara, então Não, 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 não Fala que a gente já batalhou Fala que a gente já batalhou Abatalhame então, mano Alguém Isso, fala que a gente já batalhou e que você ganhou Ele falou que você correu, mano Ele botou você pra correr naquela vez Exato, exato É, fala que aconteceu a mesma coisa Então Ele tava dando um dano absurdo na coluja, cara Eu não tava entendendo porquê Eu tinha estudado a aba Depois eu fui, depois eu fui ver que Sei lá, mano Ele tá com um capeta no corpo Eu não sei que merda ele tem, velho Pra mandar bem real Mas ele bugou de algum jeito o dano da espada Que gritou o dano da espada com o dano da kaguni Que começou a me dar uma barra por tapa Ele tá usando a mesma que a gente, né Mas tem outras coisas que dá pra usar Eu tô aprendendo isso agora Então, mano Vai lá Anda com ele Com... Olha o Mello falando isso Anda com ele Com o Manjiru Sano Entrega essa kaguni Fala que eu corri, né Ele vai se vangloriar pra caramba Vai falar que... É, sim Ele vai se vangloriar pra caramba Porque aconteceu há pouco tempo atrás isso Quando ele sabia algo que eu não sabia Então, vai lá Conversa com ele E fala que eu corri E que você conseguiu pegar o recurso dele de volta de mim Beleza? Pode crer, mano Vou lá, então E por isso que tá desgastado Entendeu? Pode crer, pode Faz sentido Faz sentido, né? Aham Beleza Mas calma aí, Vênus Vem cá Quebra esse baú aqui com a picareta que eu te dei Que eu tô sem agora Mas você me deu pra ficar sem? Eu precisava do baú O baú eu te deixei com você Ou então grava um baú aí se você tiver dois Aqui tem um Inclusive esse era meu Ah, agora é nosso Foi aqui que o Graze me enganou Cuidado É, cuidado, cuidado Ele era de louco O que você tá querendo aqui, amigão? O que você tá buscando aí, hein? Opa Não, eu tava procurando um passarinho, mano Tinha visto alguma coisa passando aqui por cima Ah, escutando nossa conversa, mano Eu não, mano Eu tava matando NPC aqui, ó Aham Percebi Tem alguma coisa pra mim, mano? Tem um mapa aqui Eu que deveria perguntar se tem alguma coisa pra mim Ah, mano O Liso, né, mano? Então, então a gente... Então a gente não tem muita conversa Não, pera aí Não, pera aí Na verdade eu tenho sim, calma aí Não, essa não me interessa Talvez Já zerei, já Ah Essa não me interessa Interessa outra coisa Que eu já tenho também Mas eu vou... Eu vou fazer isso logo, logo Eu vou precisar de fazer isso Pelo que eu percebi Olha, eu tô quietinho Me deixa na minha aqui E tá tudo certo, entendeu? Claro, claro Não tem por que a gente batalhar agora Se eu parar pra pensar agora O que eu posso fazer Duas alternativas Puxar... Puxar em fazer as outras aratas Outras... Não, as outras quinks Pra descobrir qual pode ser a mais forte De dar boost de dano E a outra alternativa é Ir pro Nether Eu acho que eu vou ficar com a... Começar os bagulhos da quink E depois ir pro Nether Porque tá muito mais fácil Achar gol Pelo que eu podia perceber Então vamos lá Muito mais facinho Achar gol mesmo, tá ligado? Muito, muito mais fácil Então, mano O bagulho é matar gol E depois fazer as outras... As outras aratas As outras aratas As outras quinks Deu mais de um pack? Não, deu... Deu 33 Caraca, você quer dar mais de um pack Deixa eu ver o que eu vou precisar 3 aqui Essa falta... Essa eu tenho... Falta só uma, cara Falta só uma, mano Pera aí Falta dois desse aqui? Eu consigo fazer, velho Vamos ver se eu consigo fazer O que eu quero fazer Porque o que eu quero fazer É até que sim Eu acho que é bem entendível O que eu quero fazer, tá ligado? É bem óbvio o que eu quero fazer Tem que ver se tá... Se funfa, né? Se não funcionar Eu vou ter que ir pro Nether Eu não esperava conseguir fazer isso aqui Tão rápido, mas Se não funcionar Eu vou ter que ir pro Nether Vamos ver Usei Não funciona Ai, que merda, mano Eu jurava que poderia funcionar, mano Caraca, que bosta, velho Não, pera Volta mais rápido, pelo menos Caraca, que merda, mano Será que realmente não funciona? O que é que travou, né? Ah, não Tem um tempo de cooldown É muito alto Caraca, não deve funcionar mesmo Vamos testar Cara, eu acho que não funciona Eu queria... O que eu tava em mente É o seguinte Vocês perceberam, né? Eu queria estacar o efeito De uma espada com outra Porque, tipo Estacar o efeito dessa aqui Com essa aqui Tá ligado? Usar as duas Só que quando eu uso uma O efeito da outra já vem Tá ligado? Então Não tem como Eu usar as duas Por exemplo Eu vou voltar essa cura aqui Pro primeiro estágio Aí, eu voltei Quando eu volto lá pro primeiro estágio A Dojima também Ela fica Ela, tipo Fica no cooldown Então não tem como Eu ativar as duas Talvez Dropar no chão e voltar Vai tá no mesmo cooldown? Deixa eu ver E se eu usar ela Sem ela tá na mão, mano? Porque agora eu tenho um tempo Pra farmar, né? O que eu tô fazendo aqui agora É literalmente o tempo Que eu tenho de sobra Porque o Crazy Tá sendo vigiado Pelo White Então pra mim tá suave Se eu fizer isso aqui Puxar isso aqui 1, 3, 2, 1 Puxar isso aqui Ah, que merda, mano Pô, era pra poder ativar as duas Mas essa aqui volta antes Nossa, ela volta antes Dá pra fazer Dá pra fazer Vocês estão entendendo, né? O que eu quero fazer Eu tô tentando ticar efeitos Eu tô tentando fazer efeitos Ficarem duplicados Dupar efeitos Tá ligado? Pra ganhar a força das duas quinks E utilizando uma Vou testar se vai funcionar agora Tá, eu preciso de um mob de teste Vamos ver aqui Ela vai voltar já já Ali, ó Ali na frente tem um mob de teste Comparar os danos Bom, tá bom, tá bom Deu um dano legal Deu um dano legal Deu um dano bom Vamos ticar isso aqui Deu um dano mais alto Ai, caramba Funciona, merda Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Não preciso de batalhar Contra esse cara aqui Porque senão ele vai Funciona, funciona Funciona, funciona Funciona Ah E o efeito fica Ele reseta Funciona Funciona E o efeito reseta Da hora Tá Beleza Eu não sei se mais gente Sabe sobre isso Mas que é algo útil Pra caramba Isso aqui Agora tá pra matar muita gente No hitkill, tá Muita gente mesmo Olha o Crazy aqui Correndo pro pessoal Ele mesmo Provavelmente o Crazy Tá em algum lugar ali Cara, eu não vou Perder meu tempo atual Com eles Porque o fight já pode Me dar as informações Que eu quero Então Eu já aprendi algo novo Também Então, caraca Esse algo novo Que eu aprendi Vai ser muito útil Pra PVP, tá O que o Crazy faz bugando Ele falou que ele faz Por sorte Eu não vou precisar Da sorte pra fazer Obrigado Eu vou ter a certeza E aí, mano Eu tenho Tudo bem E aí, mano Beleza Alguma coisa Ficou aqui Me encontrei com ele Já tô com a confiança dele Basicamente Pra ele Você fugiu de mim E eu acabei usando A... Eita, calma Eu cheguei em cima Acabei usando Aquela estratégia lá Falando que usei poção E você não aguentou o dano Ele acreditou Porque ele falou Que fez a mesma coisa com você Não fez, né Ele fez a sorte mesmo Mas tá bom É, então Mas ele falou Que tinha sido Poção e os caramba lá Que conseguiu te matar Aí, então, né Eu falei pra ele Ele tá aqui na frente Sabe disso, né Ele tá aqui nessa reta É, hoje você ficar em cima De uma casa junto comigo Não é uma boa, não Vem cá É, então vamos se afastar Vai, continua Desemboixa Bom, basicamente Ele agora tá querendo ir atrás Dos outros dois manos Que tão aí O Melo E o Kai O Kai O Kai tá aqui também Ele achou já esse tal de Kai? Ele ainda não achou Mas ele tá atrás Que ele tá querendo tirar um PVP lá Pra ver o que arranja com ele Ah, ele vai se impressionar Quando ele ver isso E o Melo O Melo não tem muito O que fazer ainda não Bom, beleza Pra ele eu falei Que a gente tá no mesmo nível Basicamente Já que agora ele recuperou o modo Sim E eu, você e ele Temos o mesmo modo Tá E basicamente a minha espada Porém, na luta aí A gente já viu Que ele não tá aguentando Ele tá querendo ir atrás Nesses dois Pra farmar o que bloco E fazer poção de força O meta dele agora É fazer um monte de poção de força Aham É, beleza Realmente eu tenho um passo na frente Então A gente se vê então por aí, amigão Pode crer Ele tá vindo ali Vou fingir que eu nunca estive aqui Pronto Legal Ele tá aqui tentando Farmar a poção de força, né Coitado do Chris Quando ele chegar no Nether Ele vê que lá não vai ter nada Pra farmar a poção de força Porque eu vou ter pecado Tudo já É isso que a gente vai fazer agora Ainda bem que eu tava Pressando o passo Pra fazer as coisas Acho que tava mesmo Ah, eu tenho um comigo, né O White me deu aquele Aquele bagulho Cara, eu amo jogar a guerra Que você precisa de usar A merda da cabeça, cara É bem mais fácil do que só É bem mais fácil, não É bem mais da Ô, louco É bem mais da hora Do que usar só PVP, tá ligado Só PVP é bom Mas usar a cabeça Deixa o bagulho mais difícil Tá ligado É por isso que eu acho mais da hora Bom, pau, tem Terminal de ferraria Tá na hora de De sumir daqui Eu diria, né Pega esse aqui Deixar essas chokers separadas Aqui no canto, velho Caraca, ali tem muito recurso Mano, eu tenho muito recurso, cara Eu perdi a noção Do quanto de recurso Que eu tenho Caraca, eu tenho muito recurso E eu perdi totalmente A noção do quanto de recurso Que eu tenho, velho Eu tô muito forte Eu não sabia Caraca, eu tenho muito recurso Eu tenho recurso Pra ir papo de três PVPs Só olhando por cima Essa daqui é inútil Caraca, mano Eu tenho recurso Pra ir três PVPs Ô, louco Inemafu do passado Você preparou o do presente Muito bem, velho E olha que ele nem O do presente nem lembrava Que tinha todo esse preparo Caraca Tá, esse Esse baú aqui também Já não vai ser mais tão útil Caraca, o do O do presente não lembrava Que tinha Que o do passado Tinha todo esse preparo aqui não, velho Ô, merda Não é problema não Que daqui a pouco Eu vou fazer um monte Caraca, mas o do O do presente não lembrava Nem pensar que eu lembra Eu, mano Eu, de fato Não lembrava Que eu tinha tudo isso Ó, guardem por favor Pra mim Essa Vou levar isso aqui Pra me informar lá Essas duas chokers São as melhores chokers Que eu tenho, cara Tem muito recurso nelas Eu posso fazer mais recurso ainda Com o que eu tenho Beleza Tenho gastado uma poção de força A dois me dá uma dó Mas Tá suave Eu preciso de pegar A coisa mais importante agora Agora eu tenho que fazer Farming de poção, né Eu tenho que ir pro Eu vou ter que ir lá Bom, no Nether agora O que eu preciso de fazer É só procurar O Nether O Nether Fortress E já era Não existia melhor lugar Melhor pra esse portal não, cara Nasceu no meio da lava Pronto Eu acho que aquilo Deve ser o suficiente, né Um Nether Fortress Farmar a poção de força E, bom Só o que eu preciso, cara Só pegar uma poçãozinha de força agora E já botar muito pronto o PPP Vou fazer tudo Poção de força a dois Logo nessa bomba Só preciso de pegar Isso aqui e glowstone Se eu não me engano E eu já tô aqui mesmo Tá, vamos continuar Pecando esse Nether Porque fora os fungos Que já tem aqui Tem mais, acho que 40 fungos no meu Em uma das minhas shulkers Pelo que eu me lembro Ou no meu ender chest Algo assim É, cara Isso aí é poção de força infinita, tá É papo de muita poção de força Que eu vou ter